Zé Vaqueou Ele te seguiu na rua Descobri o nosso graus Tava desconfiada A raiva nos sobrou A culpa disso tudo é sua Como o que você não fez Fazendo com ela Por isso te largou Saga tudo o que nos am subir Só fui usado, não aguentei Tô viciado deste amor Eu vejo toda que me viciou Tô viciado, vou usar ela Expulsa ela da sua vida e vai Deixa os roubos dela que sai Ele dizia que não Descobri o nosso caso Acaba desconfiar na raiva nos flagrou A culpa disso tudo é sua O amor que você não fez Tô fazendo com ela Por isso te largou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rola tudo o que nos abandam Só fui usado Não aguentei Tô viciado nesse amor Eu vejo o foda que me viciou Oh, viciado Vamos amar Expulsa ela da sua vida e vai Deixa os roubos dela que sai Deixa os roubos dela que sai E deixa a gente parar Tô encerrando Perdida Cascolina Tô encerrando Com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gentilar Vou falar a verdade E isso te incomoda Então, antes de ter feito Eu te amar de erro, eu te amo de escolha Porque me convencei que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, tem a minha boca E a culpa é nossa de se te trair E se te mentir, de se ser o nosso E a culpa é nossa de se te trair E se te mentir, de se ser o nosso E a culpa é nossa de se te trair E se te mentir, de se ser o nosso Tô preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Vou falar a verdade, isso te incomoda Deixar-se antes de ter feito esse amar de erro Eu chamo de escolha O que é por esse que alguém vai voar Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já se não quer sair com o ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa Nem se detrair, nem se tem mentira Nem se você não mostra O que você não quer sair com o ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa Nem se detrair, nem se tem mentira Nem se você não gosta E a culpa é nossa Nem se detrair, nem se tem mentira Nem se você não gosta Quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Te falou Beijandinha do lugar Você vai pra sempre estar em mim, né? Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo ainda existe o nosso amor E eu te vejo lá Ai 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 E eu te vejo lá Ai 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 E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro nas estrelas Pra dançar a nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Fui uma noite de agosto Que já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se pôr Mas acredito que existe um final infinito para nós todos Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Pois o universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra visão Pois o universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E foi difícil ver o sol se pôr quando você se pôr Mas acredito que existe um final infinito para nós Eu vou te dar falando na sua cara que pra mim já deu E foi por enquanto durou tudo que a gente viveu O ex falou Eu tô pronto pra responder tudo que ela quer chorar Se eu já enjoei, perdiu a graça e deixei de ir O ex falou, você chegou ao seu destino E não me faltam forças pra descer do carro Entra na sua cara O que me diz, é louco e ela me fala Depois de um beijo A melhor do dia é quando eu te vejo Eu fui pra ver, vida Você me deixe em roupa, beijando na boca E agora pra outro dia que eu vou falar Eu fui pra ver, vida Mas acabei fazendo amor Prometendo que eu vou falar Você não é isso, vai parar O nome dele é Santos, é Deus E já foi MP3 E não me faltam forças pra descer do carro Entra na sua cara O que me diz, é louco e ela me fala Depois de um beijo A melhor do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Beijando na boca E agora pra outro dia que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que eu ia voltar Prometendo que eu ia voltar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que eu ia voltar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que eu ia voltar E prometendo que eu ia voltar Não sei onde isso vai parar Eu vou falar É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Uma viagem para uma cidade do interior Novas amizades até esvarei no parra de amor Foi na trave mas o coração se esforçou Eu rodei não sei quantos nele Na correda só pedido a gente Procurando o cantor do fogo Pra me esquecer só um pouquinho O problema é que você veio junto Aí se olha nesse olho pulo Me escondindo aqui dentro de mim Eu vou ligar e humilhar vocês Pra ainda ter algum espaço nesse abraço Pra me socorrer Sua mão tem de sentar Eu vou querer morrer Se eu descobri que uma boca me amou Fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar Me juro eu faço valer Nunca mais não Como você tinha Eu rodei não sei quantos nele Pra correr da saudade da gente Procurando o cantor no fundo do prato E esquecer só um pouquinho O problema é que se veio junto A história desse olho Escondido aqui dentro de mim E que se volta Eu vou ligar E humilhar você E terá um espaço nesse abraço Pra me socorrer Sua volta é te matar E eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer E que se volta Eu vou ligar E humilhar você Pra ainda terá um espaço nesse abraço Pra me socorrer Sua volta é te matar E eu não vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca, meia boca Fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro eu faço valer Nunca mais eu largo você Seu amor quer o seuerson É refleto do amor Veio Eu vou sair hoje Pra sair em um espaço Se pra ver seu cirúrgico, pra ver seu olho escorre Vou colocar nas voais, nos vazios com luz Busca tudo se ader, aonde tem sempre a mão Saí pra fazer uma cena, entrei do pessoal noite demais E aquele carro ruim de papo, deixa o rosto andar e pra trás Bebê, eu que esqueci sem querer Era pra te passar, eu posso dar melido, depois o coração se vê Eu que esqueci sem querer, quando vi, tinha um copo na mão Com a boca na boca, só não tinha você Eu que esqueci sem querer, era pra te passar, eu posso dar melido, depois o coração se vê Eu que esqueci sem querer, quando vi, tinha um copo na mão Com a boca na boca, só não tinha você Bebê, eu que esqueci sem querer Eu que esqueci sem querer, quando vi, tinha um copo na mão Eu vou sair hoje, pra sair nas mãos Se pra ver seu cirúrgico, pra ver seu olho escorre Vou colocar nas voais, nos vazios com luz Busca tudo se ader, aonde tem sempre a mão Saí pra fazer uma cena, entrei no pé, só não tinha mais E aquele carro ruim de papo, deixa o rosto andar e pra trás Bebê, eu que esqueci sem querer Era pra te passar, eu posso dar melido, depois o coração se vê Eu que esqueci sem querer, quando vi, tinha um copo na mão Com a boca na boca, só não tinha você Eu que esqueci sem querer, era pra te passar, eu posso dar melido, depois o coração se vê Eu que esqueci sem querer, quando vi, tinha um copo na mão Com a boca na boca, só não tinha você Se a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça Todo que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Se for nós dois o romance é Mas é delicado, é demais Não dá pra esquecer o que viver Antes um com o outro Bem melhor a gente deixá-la E se entregar pelo fogo que afastou E vai de novo E aí, não vem me ver Tô aqui esperando você Nem dormi, minha noite já passou Não consigo mais te dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou Olha o que me causou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça Pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Se for nós dois o romance é Mas é delicado, é demais Não dá pra esquecer o que viver Bem melhor a gente deixá-la E se entregar pelo fogo que afastou E vai de novo E aí, não vem me ver E aí, não vem me ver Tô aqui esperando você Nem dormi, minha noite já passou Não consigo mais te dominar Você me enfeitiçou E aí, não vem me ver Tô aqui esperando você Nem dormi, minha noite já passou Não consigo mais te dominar Você me enfeitiçou E a gente se ficou Olha o que me causou E a gente se ficou Olha o que me causou Olha o que me causou Desde que a gente terminou Ela não namorou Mas eu pensei Deve ser porque você vacilou pouco com ela, hein? Sempre eu que prometi Nunca ia sumir Eu ia te deixar Nunca ia fazer Eu ia te deixar Eu ia te chorar Juntou um pouco de palha no meu canto Com imaturidade na minha parte Eu sei que eu ensino Eu sei que eu ensino Eu não passei E ela não vai ser meu pior Ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha e a culpa é toda minha Se hoje ela brinca eu me esfriei Pode chamar de agora eu sou Eu sei Ela tem um pedaço Com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra uma dramatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra uma dramatizei Desde que a gente terminou Ela não morou Mas Tô crescendo Deve ser porque se vacilou Pouco com ela, hein? Pelo que prometi Nunca ia sumir Não ia te deixar Nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou um pouco de palha no meu canto Com imaturidade na minha parte Eu sei que eu ensino Eu não passei E ela não consegue eu me ori Ela vê coisa errada De onde não tem Se ela não consegue se entregar A tua pele E a tua pele Toda minha Se hoje ela brinca eu me esfriei Pode chamar de agora eu sou Eu sei Se ela tem um pedaço Com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra uma dramatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra uma dramatizei Eu não cuidei Eu não cuidei Eu não cuidei Tá tão delicada minha situação Tô tentando manipular o meu coração Pra entender que acabou, nossa história acabou Uma boa sentida de fixa, só juras de amor Nossa intimidade se desgraçou Eu vou te esquecer Mas eu prometo nunca mais amar ninguém Assim como eu amei você Eu vou te esquecer Mas eu prometo nunca mais amar ninguém Assim como eu amei você É cartório do outro vaguinho Maravilha os musicais, sangue e CD Tá tão delicada minha situação Tô tentando manipular o meu coração Pra entender que acabou, nossa história acabou Assistida de fixa, só juras de amor Nossa intimidade se desgraçou Eu vou te esquecer Mas eu prometo nunca mais amar ninguém Assim como eu amei você Eu vou te esquecer Mas eu prometo nunca mais amar ninguém Assim como eu amei você Fora o meu parceiro Conchindo a mídia Essa é a mais boa do rock É apertura do outro vaguinho É apertura do outro vaguinho Eu tô já vi Essa menina rebolar Ela ri Quando vai no chão não tem como dar E imagina o meu gás Tá preparado, filho? E só, só pra ver, ver, ver Pra ver ela sentar Senta devagar Senta devagar Gala, 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 gala Senta devagar Senta devagar, joga meu papai Tu já viu essa menina rebolar? É barril, quando vai no jão não tem como olhar E mantido que ela vai, ela anda Tá preparado, filho? E só, só pra ver, ver, ver Pra ver ela sentar Senta devagar, joga meu papai 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 Jornal Brasileiro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti